Deixe-me um beijo Vim Da força Que veio de ti Encontro a fé pedida Grande do mar e o rito E o meu corpo Feito o rito Deu a vida mais fina E o meu corpo Feito o rito Deu a vida mais fina 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 E o miro Deu a vida mais fina das tuas mãos regressadas das tuas mãos regressadas das tuas mãos das tuas mãos regressadas presença viva de seis amor com força amor com força e o meu coração presença viva de seis amor com força e o meu coração e o meu coração e o meu coração Teve a força de granito, força que vem de ti Encontrei a fé perdida, pedi a vida, pedi a vida mais vida Deixe-me um beijo, deixe-me um beijo e pedi Encontrei a fé perdida, pedi a vida mais vida Deixe-me um beijo e pedi Aplausos